A CERIMÔNIA DE SUA CONSAGRAÇÃO Depois de ser solenemente consagrado ao sacerdócio, Arão e seus filhos começam a exercer seu ofício no dia seguinte à conclusão da cerimônia de sua consagração. O capítulo de hoje, na verdade, é um modelo de adoração no Antigo Testamento. A fim de preparar a presença de Jeová, Arão ofereceu expiação e holocausto para si e para seus filhos. A sua oferta pelo pecado foi de um bezerro e para o holocausto de um carneiro. É o único exemplo em que um bezerro é exigido na legislação dos sacrifícios. Em relação a este animal, o teólogo Resch diz O pensamento judaico tradicional sempre acreditou que cada detalhe dessa passagem era altamente significativo. O teólogo Snaith indica que o carneiro era um lembrete da obediência de Abraão ao decidir oferecer Isaac lá em Gênesis 22. Isso mostra que Deus é fiel aos seus filhos e quer que sejamos fiéis a ele. Outro detalhe importante. A apresentação feita por Arão das ofertas pelo pecado e do holocausto em favor de si e de seus filhos revela que o Antigo Testamento entendeu as limitações de seu próprio sistema sacrificial. Nenhum homem, nem mesmo o sumo sacerdote Arão estava em posição de servir ou adorar a Deus até que um sacrifício fosse feito em favor dele. O livro de Hebreus mostra isso como a prova da superioridade da nova aliança e de Cristo como o verdadeiro sumo sacerdote. Chama sua atenção para uma frase significativa deste capítulo. Fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Verso 24. Os sacerdotes começaram seu ministério oferecendo uma série de sacrifícios, primeiro por eles mesmos e depois pelo povo. A sequência destes sacrifícios é bastante significativa. Primeiro, a oferta pelo pecado. Segundo, o holocausto. E terceiro, a oferta pacífica e da comunhão. A oferta pelo pecado fala da expiação pela qual os pecados dos ofertantes são cobertos. O holocausto fala sobre a consagração pessoal e voluntária da própria pessoa a Deus. A oferta da comunhão fala da ação de graças e do completo bem-estar. Essa mesma sequência é obedecida na nossa experiência com o Salvador. Devemos, em primeiro lugar, confiar no Salvador que morreu pelos nossos pecados e depois podemos dedicar nossa vida ao seu serviço. Somente então, em um relacionamento pessoal com Jesus, mediante o nosso compromisso com Ele, somente então encontraremos a alegria e a paz interior. É sempre importante lembrar que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. E Ele é uma oferta e uma resposta ao mesmo tempo. É a Ele que devemos ir em busca de ajuda e em busca de perdão. Que benção! Sabemos disso. Ótimo dia para você e para a sua família. Ótimo dia para você e para a sua família. Obrigado.